Música Bom dia, bom dia, chegamos aqui no Joe and the Jews, que é uma das cafeterias mais famosas do UK Eu pedi um carrot, um suquinho de cenoura Você pediu um café? Cofé, sim, um café E olha isso, essa é minha melhor amiga, olha Vocês já conhecem já Lounge break Baby, say oi, tudo bem? Oi, tudo bem Bye Brasil Bye Brasil, bye amiga Gente, ela é ucraniana, vocês já conhecem, mas ela mora aqui em Londres há muitos anos Ela pediu, o que você pediu? Tuna cador Tuna cador A gente pediu mesmo, gente, é um tuna com avocado, ela comprou pra mim E aqui é carrot, é cenoura com apple, com maçã Toda a gente falou nas duas línguas E hoje a gente vai comprar presentes de final de ano, já mostro pra vocês, peraí que a gente vai comer Esses lanchinhos aqui são muito famosos, eles comem muito esses lanchinhos, sabe? Tipo, um lanchinho natural É bem famoso, eles esquentam, fica bem gostosinho Estamos no Join the Juice, que é o lugar com vocês e a gente tava lá embaixo, né? Vou mostrar pra vocês, é bem legal, tá vendo? Bem fofinho, tem tipo, as decoraçõezinhas e parece que a gente tá em Dubai Só árabe Loucura, loucura, loucura Vai aí, baby, dê oi tudo bem de novo Oi tudo bem Oi tudo bem Meu nome é Olha Meu nome Minha nome É Olha É Olha Agora a gente tá andando aqui pra Selfridges Sim Ela vai ser fluente Agora a gente tá andando aqui na Selfridges E a gente anda sempre agarrada, gente Comeu suquinho E a Selfridges tá lá, ó E é só árabe, né, baby? Estamos em Dubai agora Só árabe Só árabe Loucura Loucura, gente, juro, você não vê uma pessoa que não seja de lá um árabe Eu achei que os árabes voltavam pra casa no frio Eu achava que eles vinham aqui pro calor, mas tá o frio E eles tão aqui Dê oi Oi Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Muito obrigada E chegamos na parte que eu mais amo das bolsinhas, gente Não tenho nada da Versace, eu não entendo Vou, inclusive, mostrar nesse vídeo, gente, as coleções novas de final de ano, tá? Que acabou de chegar na loja, por isso eu quis mostrar pra vocês Lançamentos aí das marcas de luxo Isso aqui eu não gosto, tá? Essa estampa, acho too loud E eu acho que é nylon É um nylon, já falei, não comprei em bolsas de nylon Que não dura muito, ao menos você tenha milhares Só que essa aqui pequenininha eu acho linda E a pretinha dela, ela é bem fofa Ela é bem, assim, expensive, sabe? É bem chique essa parte Eu gosto Essa aqui eu teria Não em preto e branco, mas inteira preta eu acho bem legal Ó, pra quem gosta, Valentino ainda segue intacta com a sua coleção Barbie Cor Essas novas de cristal aqui, olha que linda, gente Olha que coisa mais linda Muito linda essa preta, mas eu não gosto dessa bolsa, pra falar a verdade Eu acho ela meio um trambolão, sabe? Acho o shape dela muito grande E ela tem cara de que esse couro machuca Tem uma cara, né, de um couro sensível Essas aqui são novas também, tá vendo? Elas são todas de lanchejoula Aquela prata mais bonita, essa daqui eu não gostei também Eu não curto muito Valentino, né? Não gosto desses logos Nada que tenha logo muito grande eu não gosto Os acessórios são belíssimos, gente Belíssimos, olha que lindos Apareceu em palmas, não esqueçam, tá? Não gosto do logo da Valentino, mas essa aqui tá bonita Olha que bapho, gente Eu vi selfies, né? São tudo, tipo, vindo e tal E agora, olha o tema de dezembro Silverware Olha que bapho, tudo que é silver, né? Que é prateado, igual falei pra vocês Tá muito forte ainda aqui E o ano que vem vai continuar Porque eu tô recebendo bastante perguntas E os metalizados, eles continuarão muito fortes Agora vamos entrar e ver que tem de prata Que eu já tô vendo um monte de coisa prata Ai, que brudou Olha que lindo, me lembra a lagosta da Escaparelli Escaparelli Se for porque tá dando interferência, gente Com a luz, não sei Toda vez que eu venho aqui dá interferência Ai, gente, olha esse colorzinho Christian Dior Tá quanto? 965 libras Que é tudo vintage, né? Tem uma parte ali que eu vi que é nova Mas é tudo também Aqui não é vintage Ela é feita de materiais sustentáveis ser utilizáveis Mas olha esse lustre que mara Todo também feito com materiais recicláveis Enfim, parece que é meio de papel alumínio, né? Que incrível Eu amo essa loja Muito tecnológica e sustentável Essas causas que a gente ama Ai, meu Deus Daqui a gente perde tudo, gente Olha esse Gianni Versace Coisa mais linda Que é a Donatella for Gianni Versace Olha a couture, gente Meu Deus 1998 Olha a coisa mais linda Eu nem vou tocar E se eu quebrar não tenho dinheiro pra pagar Daqui tá toda, tá vendo? Toda aqui a parte vintage E aqui eu acho que essa parte é nova Essa Otto Eu não conheço essa marca Mas olha o preço, gente Da jaqueta 7950 libras Ó, tá vendo? Tudo prata Tudo dessa marca Ali, ó Edição by Otto Peças icônicas de 90 a 2000 de Otto London Ah, gente Então aqui é tudo Tem coisa da Alexander McQueen Gucci Versace e Dolce Gabbana Então aqui é uma seleção desse Otto Que eu acho que deve ser uma loja, né? De High Luxury Brands Second Hand Shop E tem tudo aqui de Alexander McQueen, Gucci Versace e Dolce Gabbana Então esse Otto é só o nome da loja Nossa, que bafônico Ah, aqui é McQueen, ó Tá vendo? Que coisa mais linda, gente Tô passada Só o prato Vocês verem como o prato tá bizarro Agora olhem esse look Paco Gente, pelo amor de Deus Olha a delicadeza disso, gente Na verdade eu não sei se é Paco, tá? Tô achando Porque não tem aqui Não tem nome Aqui tem uma assinatura, tá vendo? Mas eu não sei o que significa Eu achei belíssimo esse vestido A gente tem toda a decoração aqui E tá vendo? Cada lugar é de uma loja Aqui chama Old Thing Lá era Otto Aqui é By Define Nikon Todas as peças são de lugares específicos Mas tudo é vintage Eu tinha entendido que era reciclável Mas não, tudo é vintage E o povo, sabe o que os meninos fizeram aqui? Eles vieram e meteram a mão, gente Aqui tá louco Se eu destruir um negócio desse Acaba a minha vida forever Nem sei quanto que custa, mas deve ser muito caro Olha essas peças, gente, de prata Olha eu ali Aí, gente Vivienne Hu Olha que lindo esse colar de pérolas Mais barato que Vivienne, 425 Aff, muito lindo, gente Eu tô chocada com essa parte Muito bafo Daqui a gente parte tudo, gente Olha esse Old Versace Aqui, ó, Versace Tá com medo de colocar E tá com etiqueta Icônico Olha esse, gente Parece aquele meu que eu tinha, né? Todos eles aqui de cima são Versace Embaixo é a Christian Dior Se você compara a Christian Dior com Versace Versace coisa muito, né? Olha que lindo, gente Icônico, né? Bafo Agora a parte que a gente mais ama, gente Bolsinhas Olha que linda Essa Gucci Essa aqui eu tô quase comprando Olha que coisa mais linda É que eu já tenho muita bolsa prato Mas olha que linda Olha essa Dior Plus Agora calma Olha essa Nossa Gucci Bafo também Aquela douradinha Agora olha essa Chanel, gente Enorme E ali a minha favorita Não sei porque tá aqui, né? Que o negócio é metalizado E eles enfiaram aqui Porque eles nunca venderam essa bolsa Desde que eu cheguei aqui na Inglaterra Tem essa bolsa aqui Tomei R$2.400, gente Você compra aqui no Brechó Por tipo assim, R$700 Nossa, olha que linda Collection deles De second hand Olha essa, gente Que coisa mais linda Eu provei a Dior Mas não deu pra filmar Que a menina pediu Pra ela ver também Olha que linda R$400,00 Tá muito barato Ai, que linda Eu amei Pena que eu já tenho muitas pratas Não vou levar mais agora Brilhos e mais brilhos Sem falar pra vocês, né, gente Nossa, dezembro aqui é brilho Brilho, brilho Olha lá, gente Brilho, brilho, brilho Linda Nossa, olha o preço 5.000 libras Acho que eu já vi a Kylie Jenner, né? Usando essa de batom, gente 5.000 libras Vocês tem noção? Loucura, ó Ali tem mais Nunca tinha visto essa marca Que marca é essa? GDB Nossa, igualzinha a Fendi Aí temos a marca que foi comprada por 2 bi Gente, olha o design Sério, olha o design das bolsas, gente Não, sério Eu não tô querendo dar hate Mas o que que é isso? Pelo amor de Deus Que coisa mais horrorosa Acho que eu vou fazer uma bolsão feira Mais nervosa O logo atrás Copia na boteca Igualzinha a boteca nova Ai, uau Aqui temos coleção nova da Paco Rabanne Que eles tão fazendo agora Estrelinha Coração Achei muito fofa Tem uns acessórios Sempre tem aqui uma linha Pequenininha da Paco E essa bolsinha Eu tô quase comprando de Natal pra mim Uma dourada dessa Eu tenho a prata E a dourada eu não tenho E eu não tenho nenhuma bolsa dourada Eu pensei em literalmente comprar esse dourado Eu não tenho aqui pra mostrar Mas depois eu mostro pra vocês Ela é bem fofinha Olhem Todos os brilhos, gente Benedetta, né Ela é bem famosa Mas as bolsas não são baratas As bolsas são tipo assim, 800 libras Eu acho caro Pra uma marca assim, desconhecida Mas ela é bem bonita Tá vendo? Lembra quando eu falei pra vocês Que o dourado tava roubando prata? E tá mesmo Viu, gente? Olha aqui a vitrine da Prada Não tem nada Nada na da Prada Só dourado Ó, dourado Lá em cima, dourado Dourado tá com tudo Tá bem fofinho esse dourado deles É um dourado mais chique, né? Dourado mais ouro velho, assim Mas eu não gosto, gente Eu não sei porquê Eu não consigo mais ser vendida Pelos modelos da Prada Assim, das bolsas Tô achando tudo do mesmo Há muitos anos Era legal se eles dessem uma reformulada Na marca que eu amo Mas pra mim tá tudo do mesmo Olha aqui, ó Mais dourado, gente Olha aqui, cromado Olha o que a gente acha aqui Que tem mais coisas Ih, mais dourado Falei, ó Olha lá, Crystal Bag em dourado Aqui, nossa Que horrorosa Olha que horrorosa Essas pedras horríveis Tem a Crystal aqui A Crystal aqui A Crystal ali Gente, é muito Crystal Não me tava certa Eu amo quando eu tô certa Daí vão me xingar nos comentários Ai, mas o que acha? Me acha Fan de nada novo também, gente Fan de com essa bolsa aqui Que eles acharam que ia ser um estouro Não foi E aqui a gente tem Air Mask Eu nem entro lá Porque não é pro meu bico Nossa, sério, gente Meu Deus do céu Eu não consigo gostar dessas coisas com o lobo Sabe, assim Surtado na frente Eu acho tão legal do Boracodó Olha que coisa horrível Olha esse que legal Que é uma tote com uma fenda na frente Mas assim, não compraria nada Nada, 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 nada Não curto muito Agora, essa ala É a ala que eu mais amo, gente Porque aqui são os novos designers Aqui embaixo são bolsas Depois a gente vai ver óculos Enfim, sapatos Daí a gente tem a Alexander Wang Daí a gente vem pra cá Nós temos cara Gente, essa marca é cara Literalmente Ela é muito cara, eu não entendo Mas ela tem uns designs meio famosos Assim, essa bolsinha Desinventar A galera copiou Ali eu tô vendo vários brilhos E brilhos e brilhos Tudo da cara Aqui nós temos os acessórios Da Moschino Que eu acho bem interessante, tá? A Moschino não é uma marca Que eu me interesso muito Só que eu acho tão legal O jeito que eles fazem Tipo fun mesmo, sabe? Olha que bonitinho Eu acho muito fofo Esse cinto mesmo Eu tinha visto esses dias Da Moschino Achei tão lindinho Que eu não gosto de coisa com nome escrito Mas achei assim, uma proposta divertida E ali ó Tem coisa pra neve, né? Off white Que a gente tá aqui No momento de neve Aqui não conheço essa marca Que eu chamo Adentro Ah, e essa aqui ó Deixa eu te mostrar Essa marca aqui A JW Anderson Nesse momento já entrou o vídeo no canal Sobre a Bella Radici Vocês viram, né? Que ela conseguiu dar um up Na marca absurdo Só de ter desfilado pela marca Aqui eu não entendo o hype Dessas bolsinhas assim Que eu acho tão black Esses negócios dobrados Não gosto não Hoje eu já tô bem naje Vocês perceberam já Quem compra isso? Virgil was here Gente, eu acho tão brega Essas coisas do off white Com essas coisas Dessa branca por exemplo Tá bonita Mas essas aqui na frente Não tem como defender Não tem É muito feio Ai, Mahan Que eu adoro Os bonezinhos Mahan Muito fofo Aqui ó, Moschino Tá bonitinho esse display Ai gente, eu tô achando fofo A marca mais divertida Agora nós vamos pro meu favorite By far Minha bolsinha preta Que eu tenho Olha ela em roxa Eu tenho um voucher Porque eu ganhei da melhor fantasia do Halloween Tem um voucher Então eu vou procurar alguma coisa pra mim Mas não agora, tá? Agora eu estou busy comprando presentes Que no caso eu não comprei nada Só mostrei pra vocês as fofocas, né? Olha aquela bolsa prata, gente By far Lindíssima ali atrás Que nós temos Coperni Nunca tinha visto pessoalmente essa de espelhinhos Fofa Mas não compraria nenhuma dessas bolsas aqui Eu acho que elas tem uma cara de desconfortável A minha, maravilhosa Que eles repuseram Quem quiser Aproveita agora que eles Deixa eu ser a última reposição E aqui a Abra Lembra que eu contei pra vocês Que a Abra é uma das marcas que são patrocinadas pela Gucci? São bem essas bolsinhas aqui, gente É muito caro, muito caro Pra vocês dão uma olhada no site É muito caro, eu não entendo Uma marca pequena, muito cara Que agora tá tendo muito isso, né? A competição entre as Luxury Brands Essas marcas menores Que o preço é exatamente igual Já comentei aqui no canal Muitas vezes sobre Marine Serre, né? Só que agora a gente tá viralizando muito Essas bolsinhas que eu achei bem cute também Tá vendo? Bem funk vibes, né? Combinando com o nosso momento atual de moda A gente vai ver bastante nesse ano de 2023 Marine Serre por aí E aqui, gente, é o Repairs Aqui você traz os seus artigos de luxo E eles separam Então você pode trazer bolsa Que eles pintam de novo Com o sapato E essa parte é minha favorita Que é a Second Hand Shop da Selfridges Eles tem todas as bolsas e etc Olha que lindo, gente Tem muita coisa vinda A gente tá vendo? Essas são mais baratas Agora, aqui a gente vira onde o close pega fogo Que é aqui, gente Pelo amor de Deus, sério Olha que lindas Meu sonho é ter uma Chanel vintage E aqui os acessórios Olha ali, brinco da Chanel, gente Olha o preço 1.465 libras, tá? 1.335 Eu já vi esse brinco por 300 no site E a original que é da Bestier Olha que lindo Jigoro X Só que aqui, gente, não dá Meu sonho da vida É ter essa aqui de trás Que ela é 6 mil Aqui a jumbo Que é a grandona Vintage em ouro Que era em ouro de verdade Preta, um dia eu terei Olha como o shape era mais bonito Nos anos 90 Acho muito mais legal Aqui a área dos óculos Mas, gente, literalmente Eu não achei em nada Se fosse legal pra mostrar pra vocês Então eu vou passar reto Porque não tem nada interessante Olha, tem muita coisa vazia também, né? Aqui nós temos Saint Laurent Também não lança nada há muito tempo, né? Só essas bolsas mais básicas que eles lançaram no começo do ano Aquela pretinha de vinil, gente Linda, linda, linda Olha que linda Eu achei que ia experimentar, mas tinha muito pequena Eu já comprei uma bolsa aqui Eu fui bem mal atendida Então eu nunca entro nessa loja Eu acho um uó E botega, gente Vou mostrar o negócio da botega Eu amo essa loja Olha o layout da loja Olha que coisa mais linda, gente Olha o layout da loja Eu amo essa aqui, ó Linda demais E tem ali a nova Jolie em dourado Olha que barco Essa área aqui, gente É tudo de cosméticos Enfim De skincare Perfumes E essa área aqui São das bolsas mais baratas Então ali tem a Michael Kors Kurt Geiger Coats E aqui são os acessórios Que é a minha parte favorita Olha que lindos Maravilhosos Tem uns mais fãs coloridinhos Aqui mais coloridinho Uma vibe meio Brasil, né? Aqui ó, a gente sabe que 2022 Foi marcado por Viviane, né? Olha que coisa mais linda Aquele meu grandão, gente Sabe? Eu perdi Eu tô pensando em comprar esse aqui Ele não é tão grande Ele é mais fácil de usar Olha que lindo Aqui tem os basiquinhos fininhos Que eu não curto muito, pra falar a verdade E aqui nós temos os branquinhos E a música alta Agora a Givenchy Que é uma das minhas favoritas, gente Eu falei pra vocês Givenchy em 2023 É bombar Agora com a queda da Balenciaga, minha filha A Givenchy, ela não vai bombar Ela está assim, bombando já Essas Toads eu não gosto Já falei Agora aqui eles lançaram Essa branquinha Que eu achei tão fofa Eles não tinham antes Eles só tinham a preta Que é aquela minha E agora eles lançaram essa branquinha Olhem esse sapato Agora a gente vai pra minha parte favorita, né? Dos sapatos, gente Olha esse Crystals Da Bottega Eu quase comprei ele Lá no sale Eu não comprei porque pegaram antes de mim Quando eu cheguei ele tinha acabado Porque eu cheguei atrasada Que raiva Gente, a Maki Maki Eles abriram uma loja Uma loja Aqui E eu achei um erro tão grande Eu sabia que eles iam fechar Infelizmente eles fecharam Assim, a marca é icônica por esse sapato Ninguém conhece nada mais do que esse sapato Que lindo esse de vinil rosa Belíssimo E literalmente eles fecharam a marca Rapidinho, muita dó Não durou nem uns 2, 3 meses Agora eles lançaram essas plataformas Que eu achei Bem cara de qualquer marca Olha esse Nossa, isso tá lindo Tradicionais eu amo Pra mim esse é um dos sapatos mais lindos Que alguém já fez na vida Olha como ele é lindo Esse aqui muito feinho Esse bruxinho Rorosinho Não gosto Olha isso Tá lindo A gente vai sair disso Pra isso Esse ano Escutem o que eu tô falando Vai ser um pé bem pelado Bonito, chique É uma coisa estrondosa Vai ser uma coisa mais classe Toda vez que eu penso que eu tenho Rene Kravila me emociona Porque gente, era meu sonho Eu vim de universidade de casamento Eu usei ele uma vez na vida Que eu não tenho coragem Eu não tenho coragem de usar E cair os cristais Mas olha como ele é lindo Eu nem mostrei meu look Gente, estou com a Adidas Samba Lá no pé Uma calça reta Branca Que é da Shop Together Eu amo essa calça A qualidade dela é bizarra Eu tava com esse moletom Mas gente, tá um calor aqui dentro Um calor com topinho insider Que eu amo Cropped Ele ainda é termo Com a minha jaqueta de couro Brinquinhos E a minha seat Gente Eu amo essa blusa Maravilhosa É linda Enorme Cabe tudo Eu pus ela de assim Porque não estou com muita dor nas costas Estou bem em Basic Beach hoje Olha essa ala gente Up to 40% Vocês falam que no loja de luxo não tem sale Lógico que tem Esse é lindo Mas eu acho que quem comprou esse trambolho aqui Deve chorar todo dia quieto né O que você vai fazer com esse sapato galera Eu tô pensando A melhor coisa que eu fiz foi ter comprado aquele Inspire Que olha, se eu tivesse gasto O que o povo gastou E não tivesse usando mais Eu ia ficar muito brava Esse é lindo, eu amo Esse aqui também não é tão feio Esse pão tudo Mas é bizarro né Como a gente não pode se vender as tendências tão fácil Esse eu amo esse preto Mas não dá pra você vender tão fácil as tendências Quando você vai ver O negócio passou e você só perdeu o dinheiro Uma loja que eu acredito muito Quer dizer, uma marca né Que vai também ter um aumento muito grande De fama nesse 2023 Com certeza é McQueen McQueen, gente Eles estão investindo muito nas influenciadoras Aqui de UK Mais cool assim E realmente, olha que lindos designs Uma coisa meio bizarra né Eu gosto, eu gosto muito dessa moda feia Amo, amo, amo Olha que lindo Tanto que eles lançaram Esse aqui em preto Que não tem mais provavelmente Eu vim todo mundo usando E tá tipo assim No hot list de todo mundo Da moda Olha que lindeza Essa... Essa sapatilha meio Marriedinha vibe da Laia Olha gente, cristal pra do lado Cristal, cristal, cristal Paris, Texas Que é uma marca bem legal também Olha que linda Eles são muito famosos pelas botas né Nossa, olha isso que bapho gente Nossa, eu queria usar sapato Parece que agora eles conseguiram conter né Gente A loucura Do Gazelle Da Adidas Samba Do Adidas Samba em si Aqui ó, tem todos aqui Eu tinha visto até que tinha uma parte só de Sambas Eu queria o Gazelle Que é pequenininho O verde e amarelo Que eles tem Eu acho que é até da Austrália parece Mas lembra, o Brasil é bem fofo pra Copa Eu amo gente Eu tô com o meu ó Eu amo ele, acho ele muito A área de tênis aqui gente É muito grande Olha isso ó Tem todos os tênis que vocês imaginarem lá Todas as marcas Enfim É muito tênis É tênis pra dar e vender Olha isso Aqui tem Naked Wolf Que eu amo Gente, eu amo Naked Wolf Muito cool Olha que linda essa aqui Que é a minha De vinho Ai que linda Eu não sabia que eles chamam Boots aqui Olha essa gente Roxinha Essa fruta corna Dourada Ai que linda Ai que linda gente Eu tô louca atrás dessa regata Nem vi que eles tinham aqui Isso aqui é médium Médium não é médium Eu tô louca Ai eu acho que vou comprar Ai que linda Gente mas tá suja olha Tá toda suja de maquiagem Linda demais Eu queria muito essa regatinha da Marini CR Muito linda Tem toda a coleção dela aqui ó Das luinhas Agora tá na parte de roupas Como vocês viram Aqui são só as marcas mais cool assim Diferentes Olha essa lavagem gente Coisa linda Queria muito ver pessoalmente Aquele vestido que a Carly de Janeiro usou Olha a cuequinha Tô pra comprar uma cuequinha da SPP Brasil Que eu vou usar muito 130 libras gente 130 libras Essa cuequinha Olha que linda Tá caro demais né 130 libras uma cueca Olha essa calça de couro Meu Deus 1135 Nossa eu tô passada nessa calça de couro Tem essa jeans também Nossa que jeans gostoso Eu amo a Marini CR Gente é muito lindo Acho chique e cool Na medida sabe Olha igualzinha a minha shirline que eu tô usando Tudo aqui Marini Lindo demais Não aqui já é eliot Que eu amo também Quando eu não tinha acesso a essas coisas Quando eu era né Bem pobre Eu falava assim Os quatro cantos que eu jamais compraria Nada de luxo de roupa Que eu achava um abuso Gastar tanto em roupas Mas gente depois que você conhece Tá falando sério Depois que você conhece e toca Você vê sabe o corte A costura A composição O tecido usado Não tem como gente Comparar nunca Com uma fast fashion por exemplo Eu falava que nunca compraria Hoje eu só queria umas pecinhas Ainda não posso comprar roupa né Posso comprar acessório Mas assim roupa não dá Mas eu acho muito bafo Olha essa área Olha que linda Que é a entrada né Das roupas Aqui tem personal style Isso pra você de graça Então se você consome na loja Você chega pra eles Você fala assim Ai eu quero sei lá Tem um evento pra ir e me ajuda Eles vão e formam um look E você compra aqui na loja E olha que linda Que são as araras Tá vendo As araras são muito bem feitas E colocadas Fica muito fun Muito divertido Vocês viram né A pegada da loja é muito tecnológica Muitas tendências Eu amo Lá a gente tem Loeve Tem Drivanton Drivan Drivan Alguma coisa Eu esqueci o nome da loja E aqui a gente tem Montclair Olha que chique Maravilhosa Olha essa Montclair Com rimoa gente Ai sério O frio é muito chique né Mas se você é rico Eu não tenho muita roupa de frio Por isso que eu não gosto Por roupa de frio Mas olha esses layouts Que é um desses manequins Que eles sempre colocam aqui Com roupas de festa Gente Olha esse sapato Que incrível Muito lindo né Olha a franja Que belíssima Não é uma franja Na verdade Nossa eu amei É que tá estourando De brilho Belíssimo De novo o sapato Olha o sapato Que horror Você não pode sair né Se alguém pisar aqui ó Arranca um tag do seu sapato Esse duque é da Vaqueira Que é uma marca bafo Agora olhem as texturas Que a gente sente Conversa gente ó Uma textura é diferente da outra Que é diferente da outra Que é diferente desse Muito linda né Amei esse corcelho É uma cor ser puffer Vocês conseguem ver Tem até um bolsinho ó Parece uma bolsinha né Que incrível Amei Amei que todas estão com essa luva Ela é toda de cristal Tá vendo? Ricky Owens Olha que bafo gente Tem uma capa plástica Em cima do vestido Tá vendo? É um vestido de capa plástica Que eu preciso de um desses Pra parar de me molhar Aqui tem uma puffer jacket Com uma lingeriezinha De renda por baixo Bem tendente Tá vendo? Seda Aqui ó Todo caimento lindo Branco Uma puffer Olha belíssima Amei esse look Amei também aqui ó Detalhe no pescoço Que detalhe no pescoço É super em alta Bem sexy E esse vestido Iconic Iconic Todo brilhante Com denim Uma das maiores tendências aí Que a gente tá tendo né E vai continuar Olha que lindo E olha Valentino Ainda com rosa Branca E aqui nós temos as High Luxury Olha a Miu Miu Gente a feel leal da Miu Miu Muito bapho né? Ai que coisa mais linda Cuequinha aparecendo da Miu Miu O cardiganzinho Tá vendo? Com colarinho Gente Ai não esse look aqui tá muito eu Olha que bapho Na verdade tá uma coisa meio Gossip Girl vibes né Nossa Olha essa loja gente É linda demais Vocês viram que agora eles fizeram A Miu Miu fez a saco de lixo Mas não faz igual né Da Valenciaga Olha que lindo 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 Bafônica Ai gente pelo amor de Deus Olha aqui As balerinas Coisa mais linda Olha esse vestido Todo De cristal Da Miu Miu Gente Não vai ver É muita beleza É muita beleza Ai aqui tá o lançamento deles Que eu esqueci de mostrar Acabei nem falando que eles fizeram as balerinas de México Tá vendo? É transparente com cristal Tá vendo? Ela é toda transparente com cristal Ó Pra vocês se situarem Estamos nas selfies aqui em Londres Agora gente É fall winter 23 né Então é outono e inverno 23 Que vai chegar no Brasil mais ou menos daqui uns 6 meses Então é bom pra vocês já se situarem do que vai rolar no próximo inverno brasileiro Pra gente já adaptar também nas tendências né Mesmo que seja no verão a gente sabe que agora a gente tem uma coisa assim que não tinha antes Que é uma globalização muito grande da moda Ainda mais falando de moda de luxo né Não adianta as tendências saem todas Da moda de luxo e depois vai propagando Fashion fashion enfim Quem dita ainda são as maiores marcas Então é muito bom a gente ver que a gente dá pra várias pontinhos Trazer pra nosso verão por exemplo A gente sabe que vai ser um verão metalizado A gente pode pegar as coisas que a gente tá vendo agora por exemplo Muito dark O verão vai ser mais dark também que eu já conversei com vocês Tudo muito pontudo Então bota pontuda Scarpa tudo nessa vibe Muito dourado O prata ainda continua Mas o dourado tá vindo também Então assim peguem essas coisas e adaptem já Pra esses looks de verão que a gente vai usar agora no Brasil Que eu já tô chegando no Brasil Acho que nesse momento desse vídeo eu já tô no Brasil Mas aí a gente já adapta pra trazer pra gente E agora a gente vai dar a volta final Que eu já estou cansada gente Eu já gravei tanta coisa que assim Não tenho nem mais bateria e voz Mas a gente não é nem 4 horas E já tá como escurinho já Já acabou o dia aqui Meu Deus gente é difícil esse período né Mas a coisa linda Enfim vou aproveitar pra finalizar com essa vida linda maravilhosa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou dá muito like Se inscreve aqui no canal Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar E a gente se encontra no próximo vídeo Beijos e tchau Tchau